Tá com isso? Queria dizer pra vocês que já começou. Ah! Que interessante, senhor. Senhoras e senhores, hoje estamos aqui no canal Pare 6. Direto dos nossos estúdios, com duas convidadas maravilhosas. A primeira que eu conheço há mais tempo, a Bianca, que me apresentou a Ana. E aí nasceu o prato da Ana. Vocês querem falar um pouco sobre isso? Vamos começar a bagaceira aqui, então. Vamos parar de fingir que... Sabe que criancinha, quando tá na casa de gente rica, fica assim, ó... Ai, meu Deus, agora eu vou falar o nome do prato agora? Claro. Bom, eu sou Bianca, já vim aqui uma vez, né? Inclusive, peperei tábua, aquelas coisas todas. Agora você, na tábua, dos dois lados, vai jogar sal e pimenta. Ave Maria. Na tábua. Não, não na tábua, você vai pôr o salmão na tábua. Eu sou a Ana Carolina, amiga da Bianca, atriz. Amiga do Isaac. Talvez eu... Amiga do Isaac. Tem o quê? Duas semanas que a gente tá muito amigo. Mas já é amigo. Nós já chamamos de amigo. Amigade não depende de tempo, é sintonia. Amigade não depende de tempo, é sintonia. Talvez eu temperei tábua também. Pode ser possível, porque eu sou bem Bianca. Eu sou a versão piorada da Bianca, né? Tem esse problema. Então, não quer falar essa parte difícil, não, né? Não, pode falar o nome do prato. Tá. Salt Lucré. Errou! Essa parte é... Salt Lucré. Salt Lucré. Salt? Não consegue, né? Cheesecake, eu sei falar. Lucré, é L ou S? L ou S? Light Lucré. É S? Sucré? Sucré, amigo. Meu Deus, que coisa absurda. Cheesecake, au lait sucré e brigadeiro. Brigadeiro. A, agora você não erra. Ana Carolina Rosa. Aêêê!! Por que é rosa? Por que sight look, lot look hair? Minha mãe! Ah, então tá bom. Namagem de família. Não é por causa da Bianca. A gente acabou achando que é por causa da Bianca. App Louis mercadoria e diturizar. Eu amo muito a Bianca. Lê é leite, sucré é adoçado. Então é a maneira que se prepara o doze de leite. É um leite, é um leite. Chique. É o doze de leite. Os ingredientes por Ana Carolina. Uma fatia de cheesecake de doce de leite, três colheres de brigadeiro caseiro, tipo da vovó. Tipo da vovó. Eu sou a Laura José. Vai, vai, isso, não, isso, é bom, é bom. Uma unidade de morango. Uma unidade de morango é tipo um morango? Vai que é uma unidade, é, sei lá. Uma colher de sopa de açúcar cristal, quatro colheres de calda de doce de leite, uma colher de sobremesa de confeito de chocolate, e cobertura de chocolate para desenhar o prato. Vamos deixar duas coisas claras aqui. Cheesecake de doce de leite. Nós já temos esse vídeo, então o pessoal pode acessar para aprender a fazer a cheesecake de doce de leite. O que você vai fazer hoje aqui, ensinar, para depois, se a gente montar o teu prato, você vai preparar o brigadeiro. Então vamos lá, a receita do brigadeiro. Quatro colheres de sopa de chocolate em pó, uma lata de leite condensado, e duas colheres de sopa de manteiga. Isso que a Laura, a gente já faz. Ah, não, não, eu vi. Querem começar? Isaac, você não sabe, a Ana não quebra um ovo, gente. Não quebra um ovo. Como é que você chama? A Bia é ruim para cozinhar, então na casa dela, ela cozinha para mim. Eu sou boa de cozinhar, Bia, eu sou de tabaná, Zé. Não é? Eu não quero ver você agora. Eu quero ver a lata de leite condensado. Então os ingredientes estão aqui. Primeiro, abre a lata de leite condensado, só para a gente ficar tranquilo. Primeiro, o que está escrito aqui? Cuidado ao abrir. Ah, que medo, vai pular um palhaço aqui de novo. Ah, tá, entendi o porquê do cuidado. É isso? Não, você tem que puxar, puxa. Não tenho força, gente. Que burra, dá zero para ela. Faz alguma coisa ou outra, pelo amor de Deus. Acabou, amiga, pronto, já foi. Nem aconteceu, nem aconteceu. Ai, gente, ele... Ai, tudo certo, graças a Deus. Não tem nenhuma queimadura, nenhum ferimento. Então agora aqui nós vamos começar a fazer o brigadeiro, fogo baixo. Você já aprendeu como é que vai fazer o brigadeiro? Amiga, primeiro é o leite condensado. Vai, lança. Não, a panela do fogo melhor. A panela do fogo. Não importa. Ai, meu Deus. Ah, tá tranquilo essa parte aqui, ó. É, tem segredo. Quatro clientes, com o tal e o super sei. Precisa fazer. Assim, né? É. Vai. Tá. Bota a próxima, para não cair ali. Agora tem essa aqui que você falou que é maravilhoso. Já bota a manteiga? Então, cadê a manteiga? Cadê a... Bianca, você não pode falar um rum. Pelo amor de Deus. Então, quanto de manteiga é? Não, aqui às vezes eu misturo um pouquinho antes da manteiga. Duas colheres de sopa. É isso? É essa a quantidade? É, já tem essa quantidade aí. Tô me metendo muito, gente? Não mexe? Deixa eu mexer sozinha. O Lou José não mexe. Quem mexe é Ana Maria. Gente. Vai, mexe. O que tá acontecendo? Não tá diluindo, Bianca. Amiga, só mexe. Poderada, cadê? Cadê? Você vai conseguir dela? Isso. Tá dando super certo, gente. Isaac, isso tá correto? Não tá correto. Ele tá com uma cara de desaprovação. Eu vou ficar dando outra zada, sabia? Não, deve. Não só pode como deve. Não só pode como deve. Nossa, que vocês queimam, hein? Pronto, não treino. Vocês já estavam quase queimando. Olha, queimando. Mas eu gosto de queimar dinheiro. Pois é, amiga. Pensando nisso, que eu deixei ali queimar um pouquinho, foi justamente... Bom, não vou corrigir. O que ficar, ficou, tá? Ah, o que ficar, ficou. O que foi, vai, vai. Aquela musiquinha não se atende. Eu ia jogar essa piada. Como é que vocês se conheceram? Conta aí. Qual a gente se conheceu, amiga? Agora é qual? A versão aqui. Ela é atriz mesmo, a Ana? É de ver... Sou atriz, gente. Eu tenho registro. Eu tenho registro. Isso eu já percebi no primeiro dia, né? Não, eu conheci a Bianca na seguinte situação. Eu fazia uma peça. Olha pra cá, olha pra cá, amiga. Pronto, se quiser, não. Ah, eu posso olhar pra todas as câmeras? Então, eu conheci a Bianca. Eu fazia uma peça. A Bianca foi fazer a participação na peça. Só que eu não tinha muito acesso à coisa da internet. Eu não conhecia a coisa do YouTube. Eu não conhecia a coisa da Bianca. Então falaram assim, Boca Rosa tá comendo já, princesa. Não é momento, não é momento. Eu falei, gente, vem uma tal de Boca Rosa aqui. O que que é isso? Quem que é essa pessoa? Quantas atrás, amiga, isso? Dois anos. A produção falou aqui que são três anos. E aí, conheci a Bianca. Eu tava muito errada me maquiando. Toda esquisita, com dificuldade. Ela ficou com muita pena. E falou, você quer uma ajuda? Eu falei, ai, a maquiadora vai me maquiar. Que ótimo. Ai, gente, vamos ficar super amiga. Pra mim, ela era maquiadora. Me maquiou. E todo mundo sabendo que ela era super famosa. E eu não sabendo de nada ali naquele momento. E aí, ela tinha uma esponjinha de passar base. E eu achei aquilo super, uma invenção super incrível, assim. Que eu não tinha acesso àquilo. Porque parecia uma coxinha. Aí eu falei, gente, que coxinha maravilhosa. Que incrível, adorei. Acabou a participação da Bianca. Ela, uma semana depois, mandou me entregar a coxinha. A bichinha é muito acessível, cara. Ela é muito incrível. Depois, eu fiz outra peça. Ela fez participação. A senhora, a dona mãe dela, me viu nessa peça. Falou assim, cara, vou dar uma chance pra essa menina ser alguém na vida. Me tirou de lá e me colocou na peça da Bianca. Nunca mais ela me largou. O brigadeiro tá ficando pronto, tá? Ah, então tá. Olha, qual que é o ponto? O brigadeiro, você tem que começar a ver o fundo da panela. Isso aqui, ó. Já tá ficando pronto. Eu amo, gente. Ele começa a desgrudar, né? É, desgrudar. Exatamente. Nossa, eu nunca saberia disso. Mas a gente tem que deixar no nosso, no caso do teu prato, como ele vai ser quase que uma calda de brigadeiro, ele tem que estar um pouquinho mais molinho. Olha só, que delícia. Pega lá uma colher e experimenta aqui. Niga, tá muito bom. Tá bom ou vocês queimaram? Eu queimei, eu queimei, disfarcei. Agora, por gentileza, vamos colocar ele no bowl. Pega um bowl. Quem? O que é bowl? Ele faz sacanagem, cara. Ele fala a palavra difícil de sacanagem. Isso aqui? Isso. Gente, tigela. Essa coicidade aqui que a gente usou é pra uma cheesecake inteira. Nós vamos usar uma... Uma fatia. Agora você vai enfeitar o prato. Meu Deus, não precisa. Tá meio que enfeitar, amiga. Enfeitar. É uma coisa legal, brincadeirinha, lembra? Como? Pega esse caramelo aqui. Ah, isso aqui. Ou o caramelo no chocolate. Primeiro você vê quanto sai, pra depois fazer um... Se ficar ruim, como é que faz? Como é que resolve? O problema é teu que eu bato o teu. Tenho que paper, tenho que paper, tenho que paper. Meu nome não cabe, né, amiga? Eu quero ir botar a Ana. Ana, Ana dá. Eu quero botar a Ana. Ah, tá dando, ó. Nossa, você tem uma letra linda. Parece o meu filho. Meu filho tem quantos anos? Ele tem cinco anos. Ah, ficou... Não, para. Não ficou feio. Pelo amor de Deus. Pra vocês. Não ficou feio. Ficou feio, gente? A ANAC, a Agência Nacional de Afinação Civil. Eu teria feito assim, ó. Ah, você faria um zigue-zague. Ficaria muito mais bonito. Levanta o teu. Expectativa. Mostra a falar. Qualidade. Nossa, nunca escutei na vida você tu falar uma parada dessa. Então você vai pegar aqui com... Ela vai pegar uma espátula. Com um troço e... Você vai colocar lindamente em cima desse prato. Lindamente. Uma coisa delicada. É hora de sair de cena. De frente ou de lado? Assim? Nossa, que... Do jeito que você quiser. Vai lá, vai lá. Amiga, tira esse pote. Não, não, não. Vira. De um lado, assim. Não, não. Do outro lado. Do outro lado. Pra cá? Não, não. Agora em direita. Aqui. É isso. E... Não mexe. Ah, era de um ladinho? Não, não é. É para não sujar o de baixo. Ah, entendi. Tem toda uma técnica. Essa calda de doce de leite, a gente já ensinou a fazer em outro vídeo. Mas é muito simples. É fazer o doce de leite com o creme de leite, tá? Você quer usar o teu brigadeiro ou o brigadeiro nosso que tá ali? Que o teu tá um pouco queimado. Vamos no teu mesmo? Vamos, vamos no meu. Vamos encarar. Vamos aceitar. E depois você enfeita. Cadê a cola? Aí você enfeita. Minha identidade. Aqui. Minha identidade, vamos falar. Sou um prato. De pare-se. Ah, óbvio. Só aqui que tem prato de artista. Isso não vai ficar reto. Eu queria te dar essa informação. Mas não precisa, eu acho. Não, amiga, precisa. Ai, meu Deus. Uma camada generosa, tá? Não é só um pouquinhozinho. Aqui a gente faz com generosidade, quem fartou, né? Pega uma segunda colher pra ajudar. Mas tem que ficar bonito, igual o da bota. Aí você pega de uma colher, você usa as duas mãos. Mas que habilidade é essa que você acha que você tem. E eu não vou ter, com certeza eu não vou ter. Não tem problema ficar feio? O que importa é o sabor, né? Não, beleza. A estética é muito importante. Aí, agora lá pra frente também. Nossa, tá ficando bom. Você elogiando de coração? É, de coração. Ou é uma ironia? Não, é de coração. Não corre. Respeito o meu trabalho. Qual que é o próximo passo? Como é que você faz isso? Doce de leite. Com? Com doce de leite. Com? Com o quê? Com creme de leite fresco. Creme de leite fresco. Delicadamente você faz uma camada leve. Aí é uma camada... Ai, aqui é leve. É. Ai, a consistência do seu é bem melhor. Aí... Pega mais. Mais um pouco. Meu Deus, não tá ficando bonito. Acabou? Tá lindo? Não, aí você dá uma finalizada aqui. Ai, ai. Agora você vai com o granulado de chocolate. Com a mão? Você queria ir com qual parte do corpo? Assim? Assim. Ai, ai, ai. Pelo amor de Deus. Vamos tentar com a mão? Olha a foto, amiga. É, vai, vamos. Olha a expectativa. Expectativa e realidade. Isso é o máximo que eu consigo fazer. Dá pra pôr um input aí depois da foto real? Aí põe expectativa e realidade. Agora você enfeita. Com o morango. Ó, você viu que tem o morango já laminadinho. Ai, que lindo. Como é que faz isso? Só pegar a faca? Ah, gente, ficou lindo. Ai, eu gostei. Para. Eu quero comer. Pô, agora que eu tô vendo isso aqui e vocês esqueceram de aumentar. Ai, meu Deus. Que não dá pra fazer essa etapa agora. Não, que etapa. Não. O que que tá na mesa que não foi usado? Açúcar. E onde que usou açúcar? Putz. Onde que usou açúcar? O açúcar usa, antes de você colocar o brigadeiro, você joga o açúcar. E queima com maçarico, amiga. E queima com maçarico, que era uma coisa super legal. Então eu vou só fazer isso aqui pra vocês rapidinho. Deixa esse de lado. Esse aqui é o errado. A gente vai fazer. Ai, isso aqui é o que eu fiz. Isso aqui é a Ana Carolina errada. Isso aqui é eu sendo eu. Que é a realidade. Tudo de mim tem aqui, ó. A minha história tá aqui. É aquele foguinho... Aquele foguinho de... É uma saída de cor. Eu tinha muito pra onde você sabia pra fazer em casa? Isso aqui é só nas cheesecake do Paris 6 que você encontra. Por que que é isso? Pra fazer uma crosta. Fica um... Um creque, né? Um crocante. Ai, eu sempre quis ver um desse. Parece um avião decolando. Distância, pá. Ah, nossa, eu faria super de perto. Daria super errado. Ó, ó, tá vendo? Vai sumindo branco. Cara, você tem dom. Você devia trabalhar com isso muito, assim. Devia abrir um restaurante, né? Cara, vê isso. Abre um negocinho. Vê se não vai dar certo. Olha, amiga. Pode, tá no limite. No limite. Já que estamos fazendo um novo aqui, eu vou usar o brigadeiro da casa. Posso servir, Ana? Pode, por favor. Se você quer fazer isso. Não. Mas é que... Gente, vocês estão... Eu vou comer o cheesecake, né? Tá. Você tá aqui? Tá. Tá. Tá bem igual. Eu acho que o último é o seu. Por quê? Tem mais doce de leite. Eu economizei um pouco doce de leite, porque eu botou com uma fartura. Você não sentiu o brigadeiro meio queimado no primeiro? E a crocância do... A crocância da sua... Não, tem um crocante. Pode tirar a venda. É, esse é o seu, com certeza. Total. Aê, acertou. Tô com a venda. Amiga, tem que aprovar. Vamos fazer ela também de vendada? Essa parte aqui. Pelo amor de Deus, gente. Não entendi ainda. Agora eu vou dar o outro. O outro. É que eu vou... Não tá muito quase igual? Eu arrasei muito. Esse tá diferente. Às vezes o da Ana. Fiquei imora. Como é que você se sente tendo um prato para vocês? Ana? Muito importante, gente. Opa, Ana. Muito feliz. Não comi mais pra mais ninguém. Não, sabe o que acontece? Não falam com as pessoas na rua. Quando me falam qual que é o critério pra escolha de prato, são pessoas que eu gosto. Eu achei ela demais. Aquela noite foi uma noite muito bacana. Foi. Foi muito legal, cara. Eu falei, não, ela merece. E o que você fez quando eu falei que eu vou fazer um prato pra você? Mãe! Não soa, mãe. Bianca encerra, vai que ela é craque nisso. Miga, quem tem canal aqui é você. Eu não sei o nada na minha vida. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz com a sobremesa da Ana. Te juro que é uma das minhas sobremesas favoritas do Parecês, porque eu amo cheesecake. Eu amo doce de leite. Eu amo brigadeiro. Eu amei. Então se você também gostou, clica em gostei. Se inscreve aqui no canal do Parecês e manda esse vídeo pra todas as suas amigas, que a gente quer que esse vídeo bombe muito. E ativa o trequinho. Não tem o trequinho que ativa? Ativa pra receber a notificação do canal. E faz mais uma coisa. Qual que é o teu Instagram? Meu Instagram? Anacarolina Rosa. Anacarolina Rosa. Então façam em casa essa receita e coloquem em arroba Anacarolina Rosa pra ela poder acompanhar todo mundo que fez Anacarolina em casa. Olha! Com certeza você vai fazer melhor do que ela. Ana, parabéns. Parabéns. Nós, ó, que amo você, você sabe. Obrigada por todo o carinho. A casa é sua, viu? Tamo junto, galera. Beijo, gente. Obrigada, viu?